Beleza! Direto da feira de São Cristóvão, é o Reggae Roots, é a barraca Rádio JT1 Brasil, a Jamaica Brasileira no Rio de Janeiro, show! É o DJ número 1 do movimento reggae, é 45 anos de reggae, Rádio JT1 Brasil, o criador do Reggae Roots, show! Unir, rumo à viagem, unir, olha o casal lá atrás dançando, todo mundo no clima, o velho de São Cristóvão, o melhor lugar do Rio, show! Alegria, alegria! Alegria, alegria! Quebra! Vamos! Vamos lá pra vida! Alegria, alegria, alegria! Feira de São Cristóvão, Barraca, Jamaica, Brasileira, Jamaica, Carioca, Barraca, Rai DJ, Tião, Brasileiro, Alegria, 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 Rio Nordeste do Brasil, Piauí, Teresina, Alegria, Alegria, Bairro da Ribeira, Rio Grande do Norte, Avenida Chile, Alegria, Alegria, Clube Off-Bago, Fortaleza, Ceará, Freedom, Alegria, 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 Alegria Para ele, para o branco, para ele, para o branco, para a ilha, alô, João Pessoa, Maracazzo, Brilho, Alô, Maranhão, é, Maranhão, revetou na mão do balão, baixada Maranhense, Cedral, Merizal, Cailândia, Codó, Imperatriz, Pinheiro, Bequimão, Santinês, Cururupu, Cururupu. Sou, obrigado aí, obrigado aí, citando aí todo o Nordeste do Brasil, Rio Maranhão, Açaílândia, Imperatriz, Codó, Cururupu, Santinês, Viana, Sou, é isso aí, Maranhão, Barreirinha, as tunas, sensacionais Maranhenses, Alô, Rupiá, Alô, José José do Ribamar, Alô, São Luís, Alô, Fernando Mar da Liberdade, Curuadinho, Parque Fátima, Quartrac, Show, direto do Rio de Janeiro, Barraga Rádio Gentil, Brasil, pioneiro, criador do movimento Rádio Rússio, Unir, show, obrigado minha querida, de coração, show.